Vamos falar no Defesa Popular, tudo bem? Boa tarde, Valita. A senhora tá bonita hoje, né? É, Valita, obrigada. A toda risonha. Vamos lá, né? Sempre simpática. Obrigada, Valita. Parabéns. Defesa Popular de hoje? Vamos falar sobre IPTU. Boa tarde a todos. Essa coisinha que aperta a gente no final do ano, né? É verdade, Valita. Ih, nossa, sério. E esse povo só vive quebrado. E eu tenho que fazer um alerta às pessoas que estão em aberto com o seu IPTU, que procurem fazer o pagamento. Tem acontecido o parcelamento. Sabe por quê? Por conta do que diz a lei. Barreta, IPTU e condomínio, quando há atraso, a pessoa, dependendo da bola de neve que se formou, a pessoa pode perder o imóvel. Tanto o condomínio quanto o IPTU. E quando o prefeito atrasa o dinheiro do povo, ele não pode perder a prefeitura, não? Pois então, aí é tudo um pouco diferente. Vamos lá. Esse, Barreta. Então, é bom que você se preocupe com isso, porque é um imposto que pode fazer você perder o seu bem maior, que é a sua casa, tá? Então, dentro das possibilidades, Barreta, tudo é possível. Há um parcelamento hoje feito. Foi feito um anteriormente, mas hoje está dentro do padrão normal. Mas é possível fazer. Então, tem muita gente, inclusive gente esclarecida, assim, bem informada, que não sabe que se atrasar o IPTU, deixar em aberto, pode haver uma ação judicial. Que coisa. Que ela não possa vir a perder esse imóvel. Por isso que eu tenho a obrigação de passar isso aqui. Então, como é que a pessoa pode fazer, Barreta? Pode procurar a prefeitura, fazer no setor de... Na Secretaria de Finanças, fazer a proposta e esse parcelamento vai segurar o imóvel dela. E o condomínio também. Se ela tiver dúvida, procura um advogado para orientar. Procura um advogado, procura a defensoria pública. A OAB, que tem um departamento para isso, para orientar as pessoas. Exatamente. Estamos aqui também à disposição para isso no seu programa. Você sabe disso, não é, Barreta? Isso é muito importante. E não há isenção de IPTU. Há. Mas a lei, ela diz quais são os casos. Não são todos os casos. Por exemplo, portador de câncer. Hoje, infelizmente, nós fomos fazer uma pesquisa. Não tem a isenção de IPTU. Mas por quê? Já gasto dinheiro com os remédios. Exatamente. Tem uma dificuldade. É umas coisas, doutora Emília, que eu não entendo. Do Estado, da União. Não entendo. É, a gente precisa melhorar isso para beneficiar realmente porque tem que ser beneficiado, não é, Barreta? Porque tem algumas coisas que só beneficiam quem não precisa. Isso mesmo. É isso aí, Barreta. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Quinta-feira eu volto. Quinta-feira, hein? Quinta-feira. Tchau, tchau, Barreta. Um abraço. Até logo.